No sítio águas calientes, onde a chuva molha até Animais no quintal, alegria cantar Amigos e famílias a se encontrar Natureza exuberante, vida florescer No campo a simplicidade, a gente pode ver Agrofloresta, vida renascer Águas quentes, fonte de alegria Águas calientes, lugar de coração Vida simples, paz e gratidão Na companhia de quem a gente ama No campo a vida é um poema No quintal que é um poema No quintal crianças a brincar Pássaros cantando o dia despertar Verde ao redor, horizonte a encantar Na prática, vida, felicidade está Natureza exuberante, vida florescer No campo a simplicidade, a gente pode ver Agrofloresta, vida renascer Águas quentes, fonte de prazer Águas calientes, água de quem a gente ama Mendo mais um vídeo No sitio aguas calientes ainda Nos três em casa Georgia, Sebastião e Geo Já vamos chegar Se Deus quiser de aqui Tres, dois, três dias Tres dias eu acho Aqui agora tem umas maduritas, mire Tem muita madura em cima Mas alexa gosta de esses verdes Abájese a camisa, por favor Abájese a camisa, por favor Alá, lá arriba tem umas grandotas Maduritas Vamos, pues Ya tem zapallitas pequenas por aí Pequeñita Uma casinha de singela O calor aquece e nos acorde Família toda sorrindo à toa No quintal a natureza nos abraça Larga e vira felicidade no olhar Caminhando sem pressa de chegar O dão de lenha voltando de alegria Comida simples que alimenta a nossa vida O dão de lenha voltando de alegria Aí está o toro, a vaca maleada Lá está serena Nós vamos lá ver a água deles Ver como está a água E aqui está a outra vaca Como é que se chama mancinha? Sim, mancinha A mancinha Por que colocaram mancinha? Porque ela é muito tranquila Muito mancinha Por isso não me delha assim Te gostou não, minha Alexia? Sim 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 Quando eu caí Estou a caída E aí Fica tranquila Fica tranquila Quando venhamos aqui Fica tranquila também, verdade? Eu não me do que a outra Porque ela é muito tranquila Mancinha Nossa, pessoal A gente está sorprendida Porque tem muitos E aí há outra E aí há outra Olha, olha Olha, olha A gente está sorprendida Porque tem muitos Pies de Lulo Olha, olha Olha, olha Olha o Lulo Aqui tem Outro pé Aqui tem outro pé De Lulo Nossa, tem uns 20 E só de este lado aqui Neste Outro lado tem mais Cinco é toda a mão Vejo Para mim Uno Uno ve e já Dois ve e já Tres ve e já E Cuatro E cuatro E cinco E cinco Eu já me deixo Todo o meu também Uno Dos Tres E Cuatro E quatro Cinco Sim, mas tem que saber escrever eles, tem que aprender a escrever agora. Se agora eu me vou aprender a escrever. Olha, está aí. O árbol está encima da piedra. Olha, essa é a menina cerca. E a menina. E a menina. Olha, o papai nos deixou. Papai, está lá. Está lá. Vamos a subir. É um plano depois para chegar ao plano. E aí vai ele. Alexia. Tranquilinha. Anda super bem esses caminhos. E, ademais, ela não gosta muito de andar no colo. Olha só. Eu pego uma madeira para caminar. Até Alexia. E aqui tenho outra piedra. Um árbol em cima. Um árbol super rosa por aqui. E aí. Selva pura, né? Selva vivia. Ai, não vi mais Alexia. E a caminha é super rápida. É. É. Deixa eu ver. Ele tá por lá. E aqui dá para escutar perfectamente o riacho. Porque as vacas seguramente vinieron a tomar Já vi a vaca, me meteu o pé aqui Está vendo? Já vi que as vacas já vinieron a tomar Seria porque aí se vê que subiu Como? Aí se vê que subiu Que subiu o que? O poço Essa ala aí é onde as vacas tomam água Agora os poços estão assim porque elas já vinieron aqui Vamos voltar Como eram meus dados desse teléfono? Vocês estão assistindo esse outro teléfono que não é o iPhone A gente quer saber como está a imagem e o áudio para vocês Falem aí Façam seu comentário aqui embaixo Como está a imagem que esteja a outra câmera A gente firma com o iPhone e também com este aqui Gatou藍 Gatou Ese que é seu cabalinho? Ah, tá Con esse cabalinho eu decoro muito Con esse cabalinho eu decoro muito Ele está falando que com esse cabalinho ele corre muito Ele anda muito bem, muito rápido Sim, super bom, muito bem Sim Sim, vou Vem mamãe, fala ela Para lá, filha Depois de lá do puente Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui Échale de aí para baixo outra vez, mami Rapidito para que as gallinas não peleen Tirem rápido, amor Tirem mais, tírales Que senão já começam a pelear Agora vamos buscar a porca que temos lá onde tínhamos O becerro dormindo, agora está dormindo a porca Tch, tch, tch Tch, tch 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 Olha, que legal, você conseguiu fazer essa arepinha sozinha, que maravilha, sim? Se levanta um pouquinho aqui, e aqui, e aqui eu estou fazendo as arepinhas, olha só como elas ficam sabe pessoal, dá para abrir, eu vou abrir aqui uma para vocês, olha só, com uma faca elas abrem melhor, olha só como elas abrem, super fácil de abrir essas arepinhas, todas as arepas ficam assim, super fácil de abrir, você gosta de fazer as arepinhas? Sim, para ouvir a minha mamãe. Lá temos um café que vamos secar, que estamos colocando lá no sol para secar. Hoje eu estou fazendo as arepinhas na cozinha porque ainda não encendi o fogo, mas agora já vou encender aí o fogo. Estou fazendo as arepas no fogão a gás, e já logo vou encender o fogão a leña. Aconteceu lá no sol, aqui, pode ir para baixo. Onde caiu, você viu? Ali, olha. Aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Mas você tem que fazer esse bambuco. Olha, um aliinho aqui. Já os vi. Não, temos que ir pegando. Vamos lá, vamos lá. Abaixe o outro pouco, está por a parte de cima. Abaixe o gancho abaixo. Não importa, abaixe um pouco, essa não é parte. Pega o gancho ali. Aqui está cheio de espinho mesmo. Não o suelte que eu vou agarrar o gancho também. Agora você tem que pegar o gancho. Maia, como que tem outro, não? Esse aqui eu vou levar, porque por mais que cresçam, eles vão dar a oportunidade de nascer outro, sabe? Porque senão a vitamina T do limão está bem presa. Estão bons também, está vendo? Estão grandes, estão bonitos. Estes limões a gente vai levar, explica, meu amor. A gente vai levar limões desses para... Acho que tem uns 5 kg. Para a Cristi e para a abuela. Para a Cristi e para Minerva, que está na cidade ainda. E café também a gente vai levar para a Cristi, né? Para a abuela não, porque a abuela tem um sítio de café. E também para o senhor... Como é que chama? O senhor de Santa Cruz. Mecânico de Santa Cruz. Vamos levar na ida já para não esquecer, né? Sim. Achamos ali na ida e levamos. Você vai tirar aqueles lá, meu amor? Sim. Olha o perigo agora. A Sofia vai subir lá. Eu não sei como ela sobe, porque isso é cheio de espinho, gente. E eu só de olhar já fico com medo disso aí. Porque é puro espinho. E olha aqui que interessante, ó. Aqui está nascendo outro limoeiro. Isso é um limoeiro, ó. Aqui. Esse é um limoeiro. E aqui onde está a Alexia, está nascendo outro limoeiro. Onde tu está, Alexia? Para aí. Não está pisando no limão. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui é um pé de limão também. Pé de limão. Pé de limão. Olha, já baixou um. Já está baixando. Joga para cá. Para o meu lado que a Alexia vai pegando. Ô Alexia, quem recolhe o limão é a Alexia, gente. Tem bastante aí na tua altura, amor? Sim. E aqueles lá, como vão tirar os lá de cima? Não joga assim tão longe, que ele quase baixou esse aí. Tem que atajá-los, você. Os tiram mais bem para mais arriba. Ops. Pega aí, Alexia. Não, acho que tá bom. Aqui eles baixamos o gancho com tudo. Agora estamos juntando uns lulos também para levar. Aí. Tem bastante, né, macho? Por que tu não junta com um pano? Ai, porque ele levanta. Caiu um. É que a colheita é grande. Vale a pena pegar os guantes também. E aqui também tem, ó. Olha só, gente, de limão. Tudo de limão que a gente baixou. E tem muito limão. Não baixamos nem a metade. É muito limão. Uns seis, sete quilos de limão, né, amor? Com os últimos que baixaram. Até desse lulinho tem lulo já, né? Três. Três. Três em três. Três em três. Uns ganchos. Três. 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 Crês. Olha aqui, tá carregando. Ai, e a pata parece que tá chocando. Já vê quantos ovos ela tem, que ela tá aqui embaixo. Ah, parece que tá chocando porque já vii também ali. Tem que ver quantos ovos ela tem. Cuida que ela tá embaixo da madeira, tá? A lata tu pode tirar se quiser, mas ela tá embaixo da madeira. Eu sei, já vamos aí. Aí. Bom, daí tu já vê a pata... Ah, tá cheia de ovo! Tá aqui, ela é cheia de ovo embaixo, olha o que a gente descobriu. A pata tá cheia de ovo. Levanta ela um pouquinho, amor, pra gente filmar. Com o guante mesmo que deram, não sei. Ó. Tá protegendo, derra, derra. Tem um sete ou... Ah, tem quatro, cinco. Não, tem um sete, eu vi o manso pra cá também. Agora empurra aquele ali que ficou fora dela. Pra dentro dela. Ela acomoda? Sim. É muito Lula, gente. O pessoal ama Lula. A gente também gosta, né? Mas é que é tanto, quer dizer, não come tanto, né, mãe? Não, é que são muito choro. Eu acho que só mais dessa arrozinha deu, amor. Porque não vai dar pra levar tudo no cavalo, entendeu? Tem. Olha aqui o que tem por aqui. Tá vendo aqui? Olha ali por aí. E a pata ali, ó. O ninhozinho dela. Tem aqui, ó. Aqui embaixo dessa folha tem, ó. Tá vendo? Cuidado. Você ficou parada com a luva especial da cor do Lula. Ela comprou exatamente pra colher Lula. Mas vou encher esse balde, né? Vamos lá do outro lado. Aí tem também bastante, amor. Ah, tô vendo. Isso é riqueza, gente, ó. Vamos colher o Lula e tá a galinha cheia de pintinho aí. Andando pra lá e pra cá. Outras galinhas chocando. A pata chocando. Muito Lula aí, amor? A Alexa tá dizendo aqui. Mas aqui, ó. Tem muitos no chão aqui também, amor. Tem que ver se estão bons e estão recém caídos. Estão sim, recém caídos. Muitos no chão, mas no próprio galho, entendeu? Essa câmera é boa. Eu não vejo mal. Bem boa essa câmera. Esse é o outro telefone, gente. É o... Como é que é? Infiniti? Infiniti A Pro 40. A Pro 40, isso. Ah, por aqui. Cuidado aí, amor. Se eu fico nela, põe na cabeça que quer fazer uma coisa. Ela me chamou lá, eu tava configurando os vídeos. Ela vem, vem agora. Vem agora pra filmar. Vem agora que você colheita. Sim, porque se a gente não faz assim, não pega, né? Aqui, amor. Aqui embaixo. Vai, vai por baixo. Tá abaixada mesmo. Por aqui, porque a gente não machuca o Lula. Olha só, gente. Balde de Lula. Depois, amor, agora na cozinha, agorainha, tu vai abrir um pra mostrar pro pessoal do canal como é por dentro, entendeu? Porque muitos estão vendo. Lula, o que que é isso? Aí tem bastante, Alexa. Olha a minha palhaça. Tamo indo pra aí. Aqui, amor. Aqui tem mais. Também, hein? Por aqui, entra aqui. Olha, gente. Tudo. Olha aqui, amor. Olha aqui por cima. Olha aqui, olha como são as árvores de Lula, como são lindezas que eu venho podando, amor. Virou uma árvore mesmo com Lula. Deixa que nasce. Fala pros amigos do canal, certo? Nossa, tá dando muito dolo, olha só, gente, esses verdes aí. É muito. E aí quantas matas? Dois? Várias. Três ou quatro. Lá tá cheio de Lula também, mas não. Esse tão verde ainda. Aí, mamãe. Isso quanto mais deixa, quanto mais cola e mais dá, né, meu amor? Aí, aí. Não vê lá. A mata de lá do Sítio 4 e 9. E vê, essa mata foi uma que... Dá permissão, Alex, um pouquinho. Foi uma mata que se caiu ali, olha. Caiu onde tá a Alexia e o Lula tem essa coisa, que quando cai, deixa ela tranquila. Aquela flor da fruta é igual, né, meu amor? Sim. Quando caiu lá no Sítio 4, irmão, nossa. Aí que começou a dar. Aí que começou a dar. Nossa, e ele continuou e ainda está dando. Às vezes a Ana e o Cruz, eles vão e pegam. A gente... Falou pra eles que podiam pegar. A gente libera pra eles pegarem. Porque como agora tem aqui, ao início, quando a gente chegou aqui, eu ia lá... E trazia o Lulo. E trazia o Lulo para cá. E agora não, agora não. E de isso, de tanto trazer lá para cá e comer aqui, aí estão os Lulos. Aí estão. Se come, se joga o Lulo e eles nascem sozinhos. Nenhum foi plantado, gente. Quer dizer, foi plantado por nós, mas jogando. Ali também tem lá da casa, amor, que tem que pegar. Deixa aí. O balde já completou. Isso é o que nós vamos levar. Não adianta, eu queria pegar mais. Vamos lá. Não, que tá feio. Ah, já. Allá, aqui, de frente, de lá. Aqui também. Dá permissão, Jânia. Papi, uma data se caiu. Ah, se caiu? Planta ela. Planta. Acha uma terra fofa e planta ela. Olha aqui, gente, ó. Tudo isso aqui é Lulo que vai dar. E olha aqui. Essa que tá lá de casa. Ó só. Saiu o Lulo que vão colher agora, ó. Olha só. E agora, olha só essa outra árvore, amor. O que tá cheio de Lulo também. Aqui, ó. Cheio de pé de Lulo. Ali também, ó. Lulo e o Ronald disse que se levar em caixa, ele vende. Será que levamos uma caixa pra vender? Mas será que isso dá uma carra? Não, e outra cojete, né? Pedimos pra Maria ajudar tudo e fazem uma colheita, a gente leva uma carra. Que uma carra são uns 20, 25 dólares. Ou mais até, eu acho, uma carra de Lulo. E aí vão produzir pra vender também. Quando é muito, a gente produz pra vender. Esse aí tem que esperar madurar mais. A gente pode ir uno mesmo lá na fruteria, perguntar, sabe? Não, eu prefiro deixar com o Ronald pra ele vender ali nos da Verde. Se ele não viajar... Não, ele vende pra ali mesmo. Em Timóteo mesmo. Ele tem os canais pra vender ali em Timóteo. Tá bom, esse aí dá pra levar. Vai cortar um Lulo pra Alex e vocês vão conhecer como é o Lulo por dentro. Olha só. Ele é... Ele é como o Kiwi. Olha que é bem parecido com o Kiwi. Agora a Alex vai comer pra mostrar pra vocês uma colher, né, meu amor? Com uma colher? Com uma colher. Olha só como é. Olha a cor como é linda, gente. Lindo. É linda, Alex? Não precisa... Deixa ele paradinho, meu amor. Senão eu não consigo filmar. Olha só. É muito parecido com o Kiwi. Olha só. Ela vai pegar uma colher agora e vai comer. A colher é quase maior que ela. Ui! Parei que a mamãe... Cavoca a mamãe pra ela, porque senão ela não consegue. Essa é o... Olha, tá se babando ela de vontade de comer. Come. É bueno? Olha e diz se é bueno. Uhum. Uhum. Ó. Ela ama. Esses grãozinhos que estão aí é porque ela puxou seu... Como é que é? Semente do Lulo nos braços dela. E essa semente que joga o Lulo que nasce sozinho por aí. Pessoal, com essa roça maravilhosa que tem aqui, Al frente da nossa casa, do Sítio Aguas Calientes, Finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos, Asistir a publicidade e estar sempre conosco. Tchau, 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 tudo de bom.